Esse é o DJ Leon original, tá ligado? Então é, vem cá Me deixe sentir o seu gosto Porque agora, você é o seu carro Senta pra bandido, senta pra quem tem malote Senta pra bandido, senta pra quem tem malote Então senta na cara Então senta no revólver Então senta na cara Então senta no revólver Então senta na cara Então senta no revólver Deixando lá molhadinha no passinho do rolo Esse é o DM Esses caras são foda Deixando lá molhadinha no passinho do rolo Então é isso, vem cá Me deixe sentir o seu gosto Porque agora, você é o seu carro Senta pra bandido, senta pra quem tem malote Senta pra bandido, senta pra quem tem malote Então senta na cara Então senta na cara Então senta no revólver A novinha fica doida, chega as pernas dela treme Quando vê esses menores Quando vê esses menores Esse é o N.C.P.M. N.C.P.M. Esses caras são foda Deixando elas molhadinha no passinho do rolo N.C.P.M. Esses caras são foda Deixando elas molhadinha no passinho do rolo N.C.P.M. N.C.P.M. Esses caras são foda Deixando elas molhadinha no passinho do rolo